O nosso primeiro restaurante, Olive Garden, e eu sei que Olive Garden é muito conhecido pelos brasileiros, mas quem ainda não veio, olha, venha! Porque até o pão, esse tipo de pão aqui que ele deu de entrada e está incluído no seu almoço, é maravilhoso. O Mário pediu outra porção desse pão só para comer o pão de tão bom que estava. Salada, o shrimp alfredo também que nós pegamos, tudo maravilhoso. Kiwi Melon, limonada, eu acho, limonada com Kiwi Melon. Tudo diferente, tudo perfeito. A gente está olhando esse prato. E tudo saiu, a comida, salada, o pão e o prato principal saiu R$ 15,99. E nós vamos levar ainda um prato adicional para casa, incluindo R$ 15,99. Vamos aumentar. Vamos fazer! Que s finalorgada com a comida? Qual é para risada cuidamos? E w Kids? Olha pessoal lá, vamos pra comer o rápido o frascar e rápido. Vamos. Vamos fazer. Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto